Aragão Guimarães, em conformidade com a decisão do conselho de sentença da terceira presidência do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, externada pelo questionário de votação, os jurados consideraram o réu Hudson Aragão Guimarães culpado relativamente aos crimes de feminicídio qualificado e consumado contra a vítima Heloísa Vieira Andrade, homicídio qualificado e consumado contra as vítimas Marilene Martins de Nero Neves, Rosângela Almerdas e ainda Tônio Rama. Fica o condenado em curso nas ações previstas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4, 6, parágrafo 2º, dígito A, incisos 1 e 2 do Código Penal, com relação à vítima Heloísa Vieira Andrade, artigo 121, parágrafo 2º, 1, 3 e 4 do Código Penal, ou duas vezes, com relação às vítimas Marilene Martins de Nero Neves e Rosângela Almerdas, artigo 121, parágrafo 2º, 1, 3 e 4, parágrafo 4 do Código Penal, com relação à vítima Antônio Rama e ainda artigo 71 do Código Penal.